E aí, Matheus, vamos se assustar, tá? Vamos se assustar Nossa Que medo Nossa Nossa, cara Uma aranha Nossa Nossa Tinha que você pegar Tinha que você pegar na cara, né mano Eu insisto nele Toma a mulher Ai meu Deus A guardinha Ai ai Tô lá no negócio da minha cara Tô lá no negócio da minha cara Você tá falando dessa coisa